E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui de The Forest, eu simplesmente acabei o meu último lá e comecei esse aqui, vou gravar dois vídeos aqui seguidos dele e chegou nossos amigos ali, eu falei que eu tava vendo eles? Chegou nossos amigos, mas eu não vou ficar aqui que eu vou no iate, que eu vi lá que tem muitas mudanças no iate, o que é isso velho? Uma árvore, uma madeira, sei lá, coral, eu passo por dentro deles, que bacana, tá, como eles vão vir aqui? Que isso velho? Eu sei que eles vão vir aqui, deixa eu ir no iate, olha que eu voltar a gente conversa, tá bom? Vamos lá, tomar que não tenha tubarão, ó acabou o bug da água, que show velho, que show, um monte de corais, Nós vamos entrar aqui no iate, que tá vendo umas coisinhas novas sobre o iate, hein galera? Ó, iate, ok, vamos ver se não tem mais nada aqui, ó, vocês já viram ali dentro, né? Que show, vamos pegar cordas, olha o tubarão ali, olha o tubarão, Será que dá pra gente fazer igual o Strandedip? Matar eles? Olha o tubarãozinho pequeno, cara, dá pra gente matar? Ah, não, não, droga, 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 vai pensar em matar o tubarão, vai? Vai pensar em matar o tubarão, cadê ele? Que droga, velho, sobe, 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 não buga, sobe, aí, que caramba, velho, que bug que deu ali, dá pra empurrar isso aqui? Ó, dá pra empurrar, empurra pra água, vê se boia, empurra, não, não empurra pra água, então vamos entrar aqui, tá, os nossos amigos ali, não sabem nadar, bom pra gente, e vamos entrar aqui, ó, tem uma caixinha de leite? É, anta, procura-se, não sei o que, desaparecido, sei lá o que tá escrito ali, não manjo nada do inglês, né, eu achei que ele ia tomar ali, olha, um quarto, ó, dá pra você salvar e dormir aqui, é, faz sentido, uma cama, né, show, vamos tocar fitas, vamos pegar ele, tá aqui a miniatura do iate, ursinho, várias barras de serenhais aqui, não tem mais elevado, Vamos caçar, vamos caçar, vamos ver se nós acha, uixi, o que que eu peguei ali? Um cilindro de oxigênio? É, exato, um cilindro de oxigênio, falta a máscara agora, né, não dá pra pegar essa bíblia? Ah, vai, eu vou acabar destruindo o barco aqui, um ursinho, o que que é isso, velho, o cara tava cozinhando um cérebro ali, panelas sujas, ninguém pra limpar, mais uma foto? Ah, é o ursinho ali em cima do iate, acho que é isso, o que que é isso, vamos olhar mais uma foto, ah, o mutante, olha, ele tava lá na caverna, velho, o cara consegue sair da caverna e morre deitado, olha só, não, vai morrer de pé, né, e morre dormindo, olha só, que bacana, o cara conseguiu fugir da caverna, mas morre aqui, Tá, tem um crucifixo ali, que show, que show, não dá pra vir pra cá, show, cadê o banheiro disso aqui? Não tem banheiro? Ué, acho que é aqui o banheiro, ó, tá fechado, tá fechado, é show galera, show, vamos salvar aqui, é só pressionar a letra C, ó, dá pra selecionar o slot aqui, Salvou? Só isso? Tá mandando pressionar H? O que que ele faz no H? Não, que letra que é aquela, não é H? B? Ah, ele já anotou aqui, hein, passageiros, não sei lá, encontrar os passageiros, eu não, cara, eu se esse barco aqui tivesse funcionando, eu já vazava e ia embora, sem o moleque mesmo, cara, Vamos até explorar aqui o barco, vamos ver, né, tá tudo explorado, já vimos tudo, vamos para a treta, vamos ver se antes de chegar na treta a gente não morre pelo tubarão, né, mas vamos lá, vamos dar um tibum aqui, ó, uou, não, não funcionou o que eu queria, era pra pular bem antes, Mas ele ficou travado, deixa eu ver aqui, o tubarão não tá vindo, carai, que susto, velho, sobe, filho, sobe, vem, vem, uou, 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 cara, que personagem lento, mata, 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 matei, matei, cadê? Tão vindo, vem, 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 então, tá aí pra carregar ela, tem você e mais um, né, então vem, então vem, 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 vou ficar um pouco quieto aqui, galera, pra vocês ouvirem o som deles, Aí, matei um, matei mesmo? Matei, matei, vem, 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 vem o outro lá, vem, eu tava esperando pra, uou, mas, nossa, velho, dois contra um, vem cá, vem, eu não vou ir aí, eu vou enfrentar vocês, meu pointe tá limpo, ah, vamos lá, se eu morrer, não dá nada, viu, que massa, galera, o novo som, Vamos lá Qualquer coisa a gente já conhece aqui é a caverna Ai, 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 ii, vou morrer Ah, vou morrer Ah, fui, fui, ficou pede branco Deixa eu comer um remedinho Ai, remedinho O que é que você veio visitar teu amigo aí? É teu amigo? Hã? Ai, 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 ai Aí, ó Não é agora que vocês vão me levar Não tem mais nenhum Não é agora que vocês vão me levar pra caverna de vocês O que caiu aqui? Refrigerante? Você tava tomando refrigerante, é? Falar nisso, vou até tomar um refrigerante agora Ai, que beleza Ah, uma coisa Coisa que eu fui ver agora, galera Eu peguei um monte de barra de cereais Lá do iate Ou seja, o cara morreu provavelmente de fome, né? Sendo que tinha comida lá É É a vida Pedra Vamos ver aqui algumas construções básicas pra gente fazer Tá Certo No i mesmo Campfire Vamos fazer uma fogueirinha aqui pra gente fazer Essa aqui a gente vai ficar por aqui mesmo Vai ser definitiva Aqui a gente vai fazer um Algum churrasquinho pra gente Falta pedra e stick Vamos pro mato A pedra tem aqui Mais Só mais uma Deixa eu ver se eu consigo quebrar essa Cruz aqui Não Atravessa Vamos lá Vamos pegar esses sticks Maravilha Pegar essa flor Que vai Flor não, né? Folhas Que também vai precisar Ainda bem que essas folhas não precisam ficar pressionando o E Pra pegar elas Descansa aí, cara Tá cansado Tá cansado Aí, beleza Cara, os sons do The Force agora tá muito Tô show Oi, cara Tudo bom? Como é que você tá? Eu tô tranquilão aqui na minha Na paz Vou Tava indo lá fazer um churrasquinho Quer comparecer também? Só chega aí, cara Chega aí Não, mas não com essa risada aí, né, cara? Vem cá Ah Que isso Que isso, cara? Desce aí, velho Desce aí Uou Vamos Desce aí, desce aí, desce aí Vem cá, cara Não Não tem o que cortar essa árvore ainda Eu consigo subir em árvore? Não Não consigo Por quê? É injusto Eu vou cortar essa árvore Vamos ver o que vai acontecer Ah, pulou Cadê ele? Eu vi o som que ele pulou Não sei se ele pulou pra outra árvore, hein Olha ele ali, ó Vem cá, vem Vamos lá Vem cá Uou Ah, deixa esse cara aqui Vamos lá pra Terminar nossa fogueirinha Mais um dia Indo aqui no The Force, hein Caramba Acho que é o primeiro dia, né, na verdade Exato É o primeiro dia aqui no The Force Anoitecendo O cara não veio mesmo pro churrasco Então tá bom, né Ok Vamos acender Deixa eu pegar aqui Uma carninha de tartaruga Eu não tô com fome Mas, né Vamos fazer um churrasquinho aqui Se esquentar E ficar bem alimentado Bom, galera Eu vou finalizando esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado, hein Nesse vídeo aí Visitando o Iatma Nossa, acho que ele veio nessa última atualização, hein De você poder explorar aqui o Iatma Então é isso aí, galera Muito obrigado por todo mundo ter assistido Se você gostou Deixe seu like aí no vídeo Compartilhe Que isso ajuda demais A ajudação do canal Caso não for inscrito Se inscreva Quase que eu me queimei Então É isso aí, galera Comi aqui, ó Que beleza Então é isso aí, galera Até a próxima Até a próxima